Muito bem, estamos aqui com os ingredientes do nosso maravilhoso lombinho ao chefe. Então vamos lá, nós temos o lombinho aqui de porco, né, esse lombinho, nós desossamos ele, compramos um carré inteiro, ou uma bisteca inteira, e desossamos ele, saiu mais barato, tá certo? E é o mesmo lombinho, tá bom? Se você quiser aprender a fazer, a desossar esse lombinho, comprar no açougue, desossar e sair mais barato, você dá uma espiada no vídeo de dicas aí no canal. Lombinho barato, ok? Muito bem. Bom, nós vamos usar então, nesta receita, limões, aqui o presunto, o orégano, o bacon, chimichurri, pimenta do reino, mussarela ralada, azeite extra virgem, alho picado e o tempero completo. E com isso aqui, nós vamos fazer um lombinho espetacular, tá bom? Você vai ficar impressionado com este lombinho ao forno, tá bom? Bom, então eu volto já já, vou começar temperando o nosso lombinho, tá bom? Já já eu volto. Muito bem, estamos aqui então com o lombinho, e antes de nós temperarmos, vamos cortar o lombinho, que é para nós rechearmos o lombinho, ok? Muito bem, então eu vou mostrar para você, olha só. Nós vamos cortar, por exemplo, aqui, ó. Presta atenção, esse aqui é um corte para você rechear, esse outro corte aqui é só para você cortar, separar. Aí outro corte para você rechear, e assim você vai cortar ele sucessivamente, tá bem? Um corte você recheia, outro corte fica para você, né? Fica como guia, digamos assim, para você cortar o seu lombinho, tá certo? Vamos lá. Prontinho, tá vendo? Olha só, vamos repassar então. Neste corte, você vai colocar o recheio. Este outro corte fica como guia para você cortar e servir. Aqui recheio, aqui o corte, aqui recheio, aqui o corte, e assim por diante, ok? Muito bem, agora, agora sim, agora nós vamos temperar esse delicioso lombinho. Muito bem, aqui está então, já devidamente cortadinho, o nosso maravilhoso lombinho de porco. Bom, nós vamos temperar com o limão, o alho, o tempero completo, que não é tão completo, porque não tem pimenta, por isso eu vou usar pimenta do reino, chimichurri e o azeite extra virgem. Tá bom? Vamos virar aqui, que eu vou começar a temperar pelo outro lado. Aqui é assim, olha, olha que maravilha. Vamos lá, bora. O alho. O limão. O limão. Você usa um limão de cada lado, tá certo? Um limão inteiro. Vou deixar isso aqui para ficar aí dentro, esse limão. Olha aí. Um limãozinho inteiro, de cada lado. Agora, tempero completo. Ou quase completo. Pimenta do reino. Fica um espetáculo isso aqui. E o chimichurri. Eita, que maravilha. Olha só. Que beleza isso. E agora, o azeite extra virgem. Não fique com pena de usar o azeite não, tá? O azeite é sensacional. Olha que espetáculo isso. Vamos virar isso aqui agora. Que maravilha. Olha isso. Eita. Vamos lá. Vamos de limão. Prontinho. Olha que espetáculo. Que maravilha. Agora, você deixa aí uma hora, mais ou menos, na geladeira, né? Para esse tempero, né? Depurar bem. E depois nós vamos para o forno. Nós vamos cobrir a refratária com papel alumínio. Aí vamos deixar por volta de uma hora e meia, mais ou menos. Depois eu confirmo para você. Mas a princípio, mais ou menos, uma hora e meia, que é para cozinhar muito bem este lombinho. E aí depois a gente bota para dourar. Tá certo? Coloca o recheio e bota para dourar. Olha que maravilha. Abriu meu apetite. Então, olha que espetáculo. Que maravilha. Tá vendo? Uma beleza. Bom, antes de eu levar para a geladeira, eu vou te mostrar como é que eu preparei o recheio deste lombinho, tá bom? Dá uma espiada aí. Muito bem. Então vamos preparar aqui o recheio do nosso maravilhoso lombinho ao chefe. Olha, eu usei 20 minutinhos no forno, 190 graus, apenas para dar uma pré-assada no nosso bacon. Tá bom? Lembrando que ele vai ficar depois mais 30 minutos para ganhar cor junto com o lombinho no forno. Tá certo? Muito bem. Você fica esses 20 minutos aí no forno. Depois você espera um pouquinho para você poder manusear, para ficar fácil de você manusear. Tá certo? Olha aqui, olha aqui. Olha só. Você vai fazer isso aqui, ó. Ó. Prontinho. Aqui está um recheiozinho. Pergamos? Vamos lá. Vamos adiante. E vamos fazer todo o recheio do nosso lombinho ao chefe. Isto vai ficar uma maravilha. Tá vendo? Bem simples, sem nenhum segredo. Olha aí. Depois, como eu disse, né? Esse recheio vai ficar mais 30 minutinhos, mais ou menos, aproximadamente, no forno para, né? Para ganhar cor. Tá bom? Depois dele assar aquele tempo padrão aí, que provavelmente vai ser uma hora e meia para cozinhar, né? Para assar bem o nosso lombinho. Olha que espetáculo isso. Olha só. Tá vendo? Uma beleza. Uma maravilha. Olha aí. Olha só isso. Aí está. Prontinho. Agora o nosso maravilhoso lombinho vai para o forno já pré-aquecido, 190 graus, tá bom? E daqui a uma hora e meia, mais ou menos, eu volto. Aí nós vamos rechear o lombinho com esse recheio que nós acabamos de fazer, tá certo? E o lombinho, então, sem, já sem o alumínio, vai mais ou menos uns 30 minutos no forno. Tá certo? Já, já eu volto. Bem, agora você já sabe como é que eu fiz o recheio e preparei o recheio para este lombinho. Agora ele vai para a geladeira, vai ficar, como eu já disse, aí uma hora, uma hora e pouquinho, depurando esse tempero e depois já vai para o forno pré-aquecido, ok? Então, daqui a pouco mais a gente volta. Muito bem, olha aí. Depois de uma hora e meia no forno, já está bem adiantado o nosso lombinho de porco ao chefe. Muito bem. Eu tirei e deixei esfriar um pouquinho só, né, porque é para poder manusear aqui, tá bom? Então, agora você vai começar a rechear o lombinho. Olha aqui, ó. Você vai colocar num, deixa um espacinho, coloca no outro. Ó. Tá vendo? Olha aí. Deixa um espacinho, coloca no outro. E assim por diante. Olha que espetáculo que vai ficar isso. Um espaço, outro. Outro espaço, outro. E assim você vai recheando ele todinho. Que espetáculo. Prontinho. Que maravilha, tá vendo? Muito bem, agora nós vamos mandar para o forno mais uns 30 minutos, mais ou menos, tá bom? Quando sair do forno, eu te digo aí quanto tempo levou para dar essa dourada, tá bom? Já já eu volto. Muito bem, então está aqui o nosso lombinho, 30 minutos aí no forno, olha só. E nós vamos agora colocar em cima a mussarela, olha aí, que beleza. Não poupe não, olha só, que maravilha. Um pouquinho de orégano, tá? Para dar esse cheirinho e sabor especial. E agora é o seguinte, ó, um minutinho no forno, tá? Porque o forno já está quente, ele vai voltar para o forno um minutinho só para derreter a mussarela. E eu já volto. Olha aí, prontinho. Foram dois minutinhos no forno, tá bom? O forno já estava aquecido, dois minutinhos só para derreter a mussarela. Tá certo? Olha que espetáculo isso. Bom, agora nós vamos provar esse negócio, esta maravilha, tá bom? Já já eu volto, já para a gente provar esta delícia de lombinho ao chefe. Muito bem, então está aqui este maravilhoso lombinho ao chefe. Você viu durante o vídeo o espetáculo que é isso aqui. Eu agora vou provar, tá bom? Tirar uma lasquinha aqui num cantinho desse aqui, ó. Olha só, olha isso. Vai desmanchando, olha aí, ó. Com licença. Que delícia. Uma maravilha. Um espetáculo. Olha, se você gostou dessa receita, você clica no botão Eu Gostei. Deixe um comentário. E se porventura ainda não estiver inscrito no canal, inscreva-se agora. Clique no botão vermelho em inscrever-se e imediatamente você habilita o sininho e marca todas, para você receber todas as informações do nosso canal, bem como as notificações de novos vídeos e receitas. Olha, foi mais uma vez muito bom estar com você. Muito obrigado pela sua companhia. E nós nos reencontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.